Bom dia, sexto ano. Então a gente vai continuar nosso estudo sobre os ecossistemas, sobre os biomas do planeta Terra, continuando aqui com a floresta de coníferas. O nome já explica muito da dinâmica do bioma. Coníferas, não é por quê? Cone, porque são árvores de minaspermas, que tem o formato de cone, o formato de um cone justamente para deixar a neve escorrer, para a neve não matar a árvore. Uma das poucas dinâmica de minaspermas que não possuem esse formato de cone é justamente a nossa alcalia, o pinheiro aqui do Brasil, o pinheiro que ocorre aqui na América do Sul. Por quê? Porque aqui não neva com essa intensidade. Então ela pode ter os galhos voltados nessa forma de cálice, que não vai se acumular neve. As outras dinâmica de minaspermas, essas árvores das espécies dos pinheiros, com sementes secas, com outro tipo de reprodução. Vocês vão estudar, no que vem, isso mais a fundo em ciências, vão estudar a montânica, diferenças entre as plantas. Esse tipo de árvore, nessas regiões do mundo, nesse bioma, elas têm esse formato de cone, porque estão em regiões já muito frias, na transição da zona temperada do planeta para a zona polar. Então são regiões que nevam intensamente e que as florestas precisam ter esse formato de cone. Elas geralmente estão na faixa ali, que faz a transição entre a tundra polar e as regiões mais temperadas, de florestas temperadas, nas campos e pradarias que existem no planeta. Ocorre com intensidade ali no hemicélio norte, no Canadá, norte da Europa, na toda a região da Sibéria, lá na Rússia. Lá ela é chamada de taiga, na região da Rússia. Também chamada de floresta boreal. Tudo isso são sinônimos do mesmo bioma. Taiga, floresta de conífera, floresta boreal. Tudo isso é sinônimo para essas florestas de pinheiros. O próximo é o bioma subtropical temperado. Então a folha caducifolha, porque as folhas caducam, as folhas têm um prazo de validade. Ela também é chamada de caducifolha, porque nos biomas muito quentes, os biomas tropicais equatoriais, as plantas não perdem suas folhas ao longo do ano. Elas mantêm suas folhas verdes e largas o ano inteiro, porque você tem disponibilidade de luz solar o ano todo. Então o ano todo ela vai fazendo fotossíntese. Já nos biomas temperados não. Então você tem no inverno frio, a planta para não morrer durante o inverno, ela perde suas folhas. E existem as estações de transição, já vai mudando a cor da sua folha. Principalmente no outono, antes do inverno, ela vai perdendo a pigmentação até a folha cair, se cair e cair. Na faixa de clima temperado. Existem faixas também como o sul do Brasil aqui, que está na zona temperada do planeta, mas o inverno não é tão intenso, o inverno não é tão rigoroso. Aí a gente chama de subtropical. Algumas árvores, como carvalhos, cerejeiras e bordos, produzem um espetáculo à parte. Suas folhas assumem a coloração amarelada ou avermelhada durante o outono e caem durante o verbo. Isso ajuda a resistir aos períodos mais secos, sem perder água, porque a folha perde muita água, ela transpira, então quando você perde sua folha, você retém a água, a árvore retém a água. Além de fornecer nutrientes ao solo, um ciclo biológico interessante a perda das folhas. Muitos animais vivem nessas florestas e migam para outras regiões durante o inverno. E outros se invernam, que são aqueles animais que se enchem em uma quantidade absurda de alimentos e dormem realmente com um bom vários dias durante o inverno para resistir ao clima frio. No Brasil são representados pelas florestas araucárias, que ocorrem no estado do sul, principalmente Paraná e Santa Catarina. Vegetação mediterrânea, ela está relacionada ao clima mediterrâneo, que é um clima muito específico. Primeiro que ocorre em lugares muito específicos no mundo. Na Europa, na África, obviamente, no entorno do mar mediterrâneo. No Chile, na Austrália, na África do Sul e na Califórnia, só. São esses lugares onde o clima ocorre. Ele lembra um pouco o clima subtropical, só que ele inverte as estações. O verão é quente e seco, o inverno é frio e chuvoso. E ele é caracterizado por essas formações vegetais arbustivas, de galhos retorcidos, os maquis e os galhos ali. Mais esparçados, arbustivos, lembram muito uma vegetação de restinho que a gente tem aqui no litoral brasileiro. As oliveiras e videiras se adaptam muito bem às construções climáticas e o cultivo, principalmente videiras de uva, é muito forte na agricultura, envolvendo a produção de uva e viva, muito forte em todas as vivências do mundo, onde você tem o clima mediterrâneo. E esse tipo de vegetação. Pradarias e estepes. Pradaria, as duas são formações campestres, as duas são formações arbustivas, de campos abertos. Só que a pradaria vai estar associada a um campo de uma região mais úmida, e a estepe é um campo formado ali por uma região mais seca, mais semiárida. Então a pradaria vai estar associada ao solo, porque você tem umidade, em tese você deveria ter uma floresta. Só que você não tem que o solo arrasa. A estepe não. A estepe é um campo seco que se forma graças ao clima seco. Então tanto estepes como pradarias ou pradarias ocorrem nas Américas, Europa, Ásia, Austrália, África, principalmente fora da região intertropical, caracteriza-se, portanto, como vegetações mais comuns nas zonas temperadas. Geralmente na transição da zona tropical para a zona temperada. E como eu disse, a estepe é mais associada ao clima semiárida. Estepes e pradarias não são formações florestais. Geralmente são compostos de vegetações rasteiras, gramilhas. São formações de campos mesmo. Algumas estepes correspondem à faixa de transição entre os desertos e regiões florestadas. É o que eu disse. A estepe está mais associada ao clima semiárida. Enquanto a pradaria ou o campo aberto se forma graças ao solo. No Brasil, ocorre pradarias no estado do Rio Grande do Sul. A área conhecida como os pampas, o nosso bioma dos pampas. Assim como em outras áreas de água pepoeta, tem impactado a cobertura natural do solo. Deixando exposto, mantendo aquele fenômeno da arealização. O gado pisoteia muito a região de campo, vai desgastando o solo. E as florestas equatoriais e tropicais. Então, elas estão na região intertropical do planeta. Ou seja, na região entre os trópicos. As florestas equatoriais, elas são como a floresta amazônica. A floresta do Congo na África. As florestas da Indonésia. Elas estão diretamente relacionadas à linha do Equador. Então, ali o calor é tão intenso que gera chuva, gera umidade, renova o ciclo da água constantemente. Por isso que essas florestas são tão úmidas e quentes. Já as florestas tropicais, como a nossa Mata Atlântica, elas vão estar associadas à presença de água vinda de outro lugar. Então, se você pegar o mapa do Brasil, você vai ver que no interior é o Cerrado, é uma sabana mais seca. E próximo ao litoral, você formou o Mata Atlântica. Devido a quê? A umidade vinda do litoral. São regiões em geral úmidas, com temperaturas elevadas e pouca variação do correguloso. Quente e úmido o ano inteiro. A gente estudou isso no último bimestre, esse tipo de clima. São folhas grandes, largas, verdes o ano todo. Justamente para facilitar a fotossíntese e principalmente a evapotranspiração. Principalmente no contexto de floresta equatorial, é a floresta que gera a própria água que ela precisa. Ela transpira constantemente, liberando água para a atmosfera para gerar a chuva que ela precisa. Aqui a gente também está vendo uma foto, uma imagem, explicando o que é um docel, que são as faixas intermediárias e próximas à copa das árvores. É aqui onde está a maior parte da biodiversidade da floresta, não no solo. Porque forma uma camada contínua ali de copa de árvores, onde tem uma fervilhante ali, constante. É uma explosão de biodiversidade que ocorre aqui no docel. Vista de cima, a vegetação se merece um grande tapete verde e não é cortado por rios. De tão densa e fechada, impossibilita a visão do solo. Aqui, denominado de docel, aquela faixa onde está na maior parte da biodiversidade. O solo das áreas cobertas de floresta tropical, apesar de que poderia dar a entender a abundância de vegetação, ele é um solo pobre. São solos pobres. Aqui há uma constante troca de matéria orgânica. A floresta é rica em vida, mas se você desmatar a floresta, você vai descobrir que o solo ali embaixo é pobre. E que a tendência, quando há um desmatamento, é a devastação do solo da floresta. Na medida que as plantas perdem folhas, morrem dessa maneira, elas se formam no chão da floresta uma camada de sedimentos orgânicos, denominada de serapideira. Com calor e umidade, esse material é rapidamente decomposto e absorvido pelo solo. E são biomas que estão sofrendo sérios danos, sendo ameaçados no mundo todo. Um exemplo é a nossa floresta tropical, que é a Mata Atlântica. que, ao longo de toda a história do Brasil, já perdeu praticamente 90% de toda a sua área. Sabanas e serrados. Então, ocorrem também na região tropical. Só que, ao contrário da floresta tropical, geralmente as sabanas e serradas estão no meio do continente, numa região que não tem umidade constante. Então, qual que é a característica? É uma chuva ali, bem concentrada no verão, e um inverno bem seco. E calor o ano todo. Então, forma esse tipo de bioma. Um bioma ali complexo. Você tem campos ali, campos que muitas vezes apresentam uma coloração mais amarelada, mais seca. No verão, ele até fica um pouco mais esverdeado. Campos ali de médio, pequeno e médio e forte, com árvores de galhos retorcidos, esparçadas. Ocorre aqui na América do Sul, nosso cerrado. Ocorre na África, a sabana africana ali. Na Austrália também. O continente africano que mais apresenta a maior quantidade de sabonas. Onde tem os maiores mamíferos, a mega fauna que ainda vive na África. A vegetação de altitude, a gente já viu, a gente viu que ela não depende, ela não está relacionada diretamente à latitude, sim, com um deslocamento vertical. Então, você vai ter uma variação. Quanto mais alto você vai subindo na montanha, vai variando ali a vegetação. Você tem uma faixa ali de florestas disponíveis, uma faixa de tundra e o topo da montanha, um deserto de amado roxoso. Então, ela vai depender da altitude. Os desertos estão nas regiões ali, geralmente relacionadas à região intertropical também. A transição da região intertropical com a região temperada, onde você tem a baixa quantidade, a baixa oferta de água. E forma-se esse tipo de vegetação, vegetação xerófona, vegetação bioma adaptada ao clima desértico. Então, é uma vegetação onde as plantas, geralmente, transformam suas flores em espinhos, justamente para não perder tanta água. As folhas armazenam água no seu cálculo, plantas que se adaptaram ao clima extremamente seco, à falta de água. Lembrar que também tem desertos frios, não tem desertos quentes somente. O deserto de gobe, é um deserto lá na Ásia, é um deserto frio. Então, vamos ler rapidinho o testinho do Conexões, fazer organizar suas ideias e encerramos essa aula. Então, vamos lá. Vamos ler juntos. Desertos que parecem cenários de outro mundo. As paisagens naturais formadas pelos desertos se remetem com frequência a ambientes inóspitos para o desenvolvimento da vida, portanto, hostis aos seres humanos. Muitas vezes, porém, formam paisagens deslumbrantes, que lembram cenários de outros planetas em filmes de ficção científica. Então, aqui é bem bonito. O deserto ali na Jordânia realmente parece uma coisa de outro mundo. O filme Perdido em Marte, lançado em 2015, mostrou paisagens que pareciam porque eles serão com o planeta vermelho. A maior das cenas, as estrelas do filme, foi gravada no deserto de Vadimungu, na Jordânia. Outro deserto que chama a atenção é o deserto de Itália, localizado na Bolívia. Seu nome é Dalí, seu nome deriva do pintor espanhol Salvador Dalí, cujas telas é data com cenas surreais de óculos, objetos de revenda que ficaram conhecidos em várias partes do mundo. Ele nunca visitou a região, mas o deserto acabou sendo batizado em sua homenagem razão das formas curiosas que se destacam à paisagem. Outro deserto que foi utilizado em filme, o próprio Silençóis Maranhenses, que é um deserto inundado, são dunas de areia extremamente branca com lagoas cristalinas entre as dunas. Foi utilizado para fazer morvir lá nos dois filmes dos Vindadores. Então, o deserto sempre acaba se tornando um cenário atrativo para filmes. E aí, para a gente fechar, vamos fechar para organizar as ideias. Então, se você pegar alguma das respostas, já sabe, né? Pausa o vídeo e aí a gente continua. Então, escreva as formas de vegetação predominantes nos quadros do esquema a seguir. Depois, associia corretamente as formas de vegetação às respectivas zonas térmicas. Então, na zona polar, a gente encontra a tunda, né? Perdão, vamos continuar. Polar, tunda, na floresta temperada, a gente vai encontrar ali na zona temperada. Claro, tem outras formações, mas a que predomina, né? O que a gente só encontra naquela zona térmica é a floresta temperada. Assim como a tunda só é encontrada na zona polar. E a intertropical, poderia colocar a floresta equatorial ou mesmo a floresta tropical. Tranquilo, fácil é essa, né? Dois. Quais vegetações estudadas não podem ser associadas corretamente a uma zona? Ou seja, elas são encontradas na transição de diferentes zonas. Eu citei, né? A conífera, ela está na transição da temperada com a polar. O deserto está na transição da zona intertropical com a zona temperada. Tem algumas que fazem a transição. A vegetação de montanha está em várias, né? Então, são várias já. Por suas características não são influenciadas também por outros fatores, né? Altitude, desertos são os principais. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Tchau.